Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo sim! Eu tô particularmente muito feliz porque hoje é o nosso episódio número 100! E nossa, parece que foi ontem que a gente deu início a esse projeto maravilhoso que é o Partiu Falar de Espiritismo. Vocês têm essa sensação também? Bom, vocês sabem que o nosso canal é o da Comunhão Espírita de Brasil. E eu me peguei pensando, será que todas as pessoas que nos assistem são espíritas? E será que todas essas pessoas que nos assistem sabem o que significa ser espírita? Você, você sabe o que é ser espírita? Então bora falar sobre isso, fica aí e partiu falar de espiritismo! Bom, eu sou espírita desde que eu nasci, porque a minha família é espírita, eu nasci num lar espírita. Mas tem gente que se torna espírita depois de crescido, inclusive já adulto ou até idoso. E você sabe por que que isso acontece? Porque em algum momento da vida, pessoas começam a ter certas dúvidas, certas indagações, questões, que encontram respostas que falem e preenchem o coração dentro do espiritismo. Mas afinal, o que significa ser espírita? Ser espírita significa acreditar nos ensinamentos que o espiritismo nos traz. O espiritismo, ele é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. E que foi trazido à humanidade através de um professor que viveu lá na França no século XIX, chamado Hippolyte Léon Denis Arrivail. Segura esse francês! Hippolyte Léon Denis Arrivail. Mais conhecido como Allan Kardec, que foi o pseudônimo que ele utilizou. Quando a gente fala que é espírita, significa que a gente acredita em uma doutrina que está baseada na revelação trazida pelos espíritos, através da codificação básica de Kardec, que são cinco obras. Nessas obras, Kardec trata não só de todas as questões que nós enfrentamos no cotidiano, como as questões também científicas e religiosas mais difíceis. Tudo com explicações trazidas pelos amigos espirituais. Mas é muito importante, hein? Todos saberem que como espíritas nós acreditamos e amamos a Deus, assim como seguimos os ensinamentos do nosso mestre, amado Jesus. Então sim, somos cristãos. Ser espírita é, em primeiro lugar, praticar os ensinamentos de Jesus, não só acreditar nele. O espírita deve seguir principalmente o ensinamento de Jesus que diz Kardec não brincou em serviço, ele pesquisou muito e descobriu que a vida espiritual era verdadeira. Que o mundo espiritual existia de fato. Então ele resolveu aprofundar os seus estudos e com a ajuda de médiums começou a fazer perguntas aos espíritos de várias, diversas questões. Esse trabalho de pesquisa deu origem à codificação, que a gente encontra nesses livros que eu falei pra vocês. Sendo espíritas, de cara, a gente acredita em algumas questões importantíssimas. Primeiro, acreditamos que Deus existe, que ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Acreditamos também que ele é um pai amoroso, justo e bom. Deus é o Criador do Universo e basta olharmos a nossa volta para percebermos a perfeição da sua obra. Isso diz muito sobre o Criador. Segundo, acreditamos na existência e na sobrevivência do Espírito. Isto é, que a vida continua depois da morte, pois o corpo é só uma veste que abriga a nossa alma, o nosso espírito. Então pra nós a morte é apenas uma passagem do plano material para o plano espiritual. A vida na Terra então é apenas uma viagem aonde nós nos aproveitamos das circunstâncias nas quais estamos inseridos para evoluir. Mas o nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. Terceira, nós acreditamos na reencarnação, ou seja, que nós vivemos várias vezes em corpos diferentes para aprendermos nas mais variadas situações. E com isso é claro, o evoluir. Quarto, conseguimos nos comunicar com o mundo espiritual através do fenômeno da mediunidade, onde pessoas conseguem ver, falar e ouvir espíritos desencarnados. Quinto, acreditamos que existem outros mundos habitados. Afinal de contas, olha o tamanhão desse universo. Não faz sentido a gente pensar que Deus o criaria para habitarmos somente um planeta, né? Mas além de acreditarmos em tudo isso, a verdade é que esse ser espírita é muito mais. Não é apenas acreditar em espíritos, na mediunidade, no mundo espiritual. Ser espírita é principalmente acreditar em Deus e procurar ser melhor a cada dia. É fazer o bem sem olhar a quem. É dar sem esperar nada em troca. É ter empatia, isto é, se colocar no lugar do outro para tentar entender o que ele pode estar sentindo. É a gente se gostar do jeitinho que é, com os nossos defeitos e qualidades, entendendo que estamos num processo de constante evolução e que tudo é aprendizado. É compreender que não somos os donos da verdade, que não sabemos tudo e que não somos melhores do que ninguém. Também, ser espírita é aceitar o outro como ele é, não querer forçar para que sejam do jeito que a gente gostaria e também ter paciência quando eles não agirem bem conosco. Afinal de contas, nós também não vamos acertar sempre. Ser espírita é respeitar todas as religiões e até mesmo aqueles que não a possuem. É ter humildade, é cultivar a compreensão com todos, é responder com amor, mesmo aqueles que nos fazem mal. É respeitar a cada ser que faz parte da criação, desde aquela plantinha minúscula, os animais e o ser humano. Ser espírita é tudo isso e muito mais. E foi Kardec que nos convidou a reavaliarmos nossas atitudes e procurarmos sermos cada dia melhores. Bom, pessoal, eu espero que ser espírita, para mim, seja a mesma coisa que ser espírita para vocês. Porque, afinal de contas, a gente pode resumir tudo isso em uma só palavra. Amor. Isso mesmo. Ser espírita, no final das contas, é espalhar amor da forma que a gente puder, quantas vezes conseguir, ser, vibrar amor. Então, bora ser espírita? Meu nome é Camila Machado, esse foi mais um Partiu Falar do Espiritismo. E a gente se encontra na semana que vem, segunda-feira, às 19h. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.